Chuvendinho, aqui fala Chuvendinho, aqui no vale do rio Pirapora, em Vietade, São Paulo, Brasil, nesta manhã do dia 24 de outubro de 2024, 24 de outubro de 2024. A maravilha, minha gente, ao mostrar aí para o Brasil e o mundo aqui, esta manhã, linda, 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 maravilhosa. Louvado seja Deus. Podemos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Pastor Adriano Pereira de Oliveira, canal Dridri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus.